Boa tarde, eu venho mostrar para vocês a flor da roia imperialis red. A flor dela é um vermelho com manchas, ela não é um vermelho uniforme. É uma flor bem grande, nós colocamos aqui um limão para comparar o tamanho da flor e você ter uma noção melhor. É uma roia de folha grande, fina, meio arbustiva. Faremos mudas dela essa semana e teremos muda-venda em fevereiro. Um beijo!